Mais uma vez, os vereadores Diego de Oliveira e Sebastião Alves entraram em conflito. Diego, que é de oposição, apresentou um projeto de lei que proíbe a contratação ou nomeação de parentes de vereadores e do alto escalão do Executivo para cargos comissionados em ambos os poderes. Diego alega que a ideia é impedir o nepotismo cruzado entre Câmara e Prefeitura de Caratinga. Sebastião Alves afirmou que a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal já veda esse tipo de prática e que não há necessidade de uma lei municipal. José Ronaldo de Andrade disse que é contrário à lei, alegando que apesar de ter uma sobrinha contratada pela Prefeitura, ela possui competência técnica para desempenhar o cargo. Sebastião Fausto, que nesta terça presidiu a reunião, falou que o projeto precisa ser melhor estudado. Nós não podemos discriminar algumas pessoas que prestam bom trabalho por ser irmão de vereador. Agora eu sou radicalmente contra a proteção de pessoas que não têm condição, inclusive de pessoas que têm proteção de vereador, que nem no serviço vai, lá por acaso encontrei lá, que tem outra atividade e não presta o que precisava de prestar. Então nós somos contra a proteção daquele que não trabalha. Eu acho que não convém falar nome, mas eu conheço alguns padres de vereadores que prestam bom serviço e estão no governo a mais de um mandato. Diego de Oliveira destacou que a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal deixa brechas para o nepotismo cruzado. Ele acabou pedindo vistas do próprio projeto para ouvir a opinião dos vereadores. Existe o nepotismo cruzado quando, por exemplo, um prefeito contrata um parente de vereador e este, em contrapartida, contrata um parente do prefeito. Essa seria, então, o que fala a súmula vinculante. Nada obstante que possa ser caracterizado de outras formas através de uma investigação, só que isso é mais difícil. Então, pautado nisso, eu já faço uma lei, porque eu posso, inclusive teve vereador que tem parente aqui na prefeitura, ele veio até a Câmara solicitar um parecer porque ele queria barrar de todas as formas. Mas, graças a Deus, hoje nós temos pessoas competentes, efetivadas, assistentes jurídicos, que deram o parecer que o meu projeto é constitucional. Em respeito aos vereadores, principalmente da base governista, que solicitaram emendas, eu usei a palavra por último para dar uma satisfação a essa casa, as pessoas que aqui estavam, e eu mesmo pedi vistas, mas em que sentido? Para o diálogo. Marquei para terça-feira que vem aqueles vereadores que quiserem propor qualquer tipo de emenda, que a gente possa conversar sobre isso. Outro projeto que coloca em pauta a contratação ou nomeação de servidores comissionados foi apresentado pelo vereador Rômulo Costa. Foi aprovada em primeira discussão a lei que veda a concessão de cargos no Legislativo e Executivo para pessoas que tenham cometido crimes políticos. Uma vez aprovado esse projeto, as pessoas que cometeram crimes contra o patrimônio público, contra aquilo que é público, uma vez julgadas e condenadas, elas não poderão serem mais contratadas por cargo comissionado pela Câmara Municipal de Calatinga e nem pela Prefeitura. Ou seja, o Executivo e o Legislativo ficam proibidos de contratar essas pessoas. Obrigado. Obrigado.